O que você vai passar, vou até a cara Leva meu pão, a vida mundial O que você vai, que é a voz O que você vai, que é a voz O que você vai, que é a voz O que você vai, que é a machina Tem cena, quem sabe toda a poesia Sua velha rainha, era feliz O que você vai, que é a vida O que você vai, que é a natureza Que pede salva, o que você vai, que é a voz Tem cena na bala, a bandeira piora